É um vestido charmosinho, estiloso e fácil de costurar que você quer? Bem-vindos a mais uma videoaula aqui nesse canal de Corte, Costura e Vida! Meu nome é Diana DeMarc, essa é a Escola de Costurar e nós vamos aprender a costurar juntos hoje um vestido cheio de truquezinhos, com um túnel pra você aprender, com mais umas outras técnicas muito bacana! Esses moldes são exclusivos pros associados da Escola de Costurar. Então, se você já é associado, se você quiser saber como funciona, entra aqui pra pegar seus moldes. Agora, as dicas, as técnicas e o passo a passo, está aqui pra você aproveitar! Então, é só arregaçar as mangas e costurar muito! Aqui está o vestido que eu costurei. Pra fazer ele até tamanho 44, você vai precisar somente de 1 metro de tecido. Esse aqui que eu usei é um crepe, mas ele fica ótimo em tecidos com caimento fluido. Esse foi o molde que eu utilizei. Tanto frente quanto costas devem ser cortadas na dobra do tecido e a saia é cortada sem molde nenhum. Então, as partes, essa aqui é a parte da frente, e nós vamos colocar a parte de trás, direito com direito, pra podermos costurar os nossos ombros. Então, é só passar uma costura, ombro com ombro, fazer o seu acabamento, pode ser overlock, pode ser zigue-zague, o que você tiver ao seu alcance. Depois que eu tiver costurado o próximo passo, é vir aqui na parte da lateral e essa partezinha de baixo da manga, e passar uma costura. Essa costura é um pouco curva, mas você vai fazer da mesma forma, direito com direito, e depois você passa o seu acabamento, que pode ser tanto overlock, quanto zigue-zague, ou, nesse caso, até costura francesa. E faça isso dos dois lados da blusa. Agora, com a parte de cima montada, nós vamos para a saia do vestido. Como meu tecido é listrado, eu vou fazer um charme e colocar as listras da saia em outro sentido, pra ficar um detalhe especial. Você não precisa se preocupar com isso, caso o seu tecido seja de uma outra estampa. Esse retângulo da saia, ele não precisa de molde, ele é cortado só uns 10 cm maior pra cada lado, porque a gente vai franzir. E aí, é só colocar as duas partes do retângulo, frente e costas, juntas, pra você costurar as laterais. Depois que tiver costurada, nós vamos franzir, porque como ele é um pouco maior, ele precisa ser franzido. Então, você passa uma costura com os pontos bem largos, pra franzir essa parte, esse retângulo, né, que vai ser a nossa saia. E aí, depois, você puxa com os seus dedos, né, vai puxando esse fio, até ficar tão franzido na largura, né, que chegue na largura da nossa blusa. Nesse ponto, é importante que você distribua esse franzido, né, ao redor de todo esse retângulo, e que fique exatamente do tamanho da parte da blusa. E aí, a gente vai colocar direito com direito as duas peças, pra que a gente consiga colocar realmente direito com direito delas, pra poder passar essa costura do avesso. Ele não é difícil, você vai tomando um cuidado pra que realmente fique bem distribuído, e bem certinho, independente do tipo de estampa que você esteja usando na sua saia. E aí, você vai alfinetar. Tomando sempre cuidado pra alfinetar a costura da lateral do retângulo da saia, com a costura da lateral da blusa, dos dois lados, e vai distribuindo esses franzidos ao redor de toda a circunferência. Depois, a gente vai passar uma costura, prendendo toda essa saia nessa blusa, e ela vai ser uma peça única. Aqui já está praticamente montado o nosso vestido, mas ele ainda é muito largo pra um corpo, né? Ele foi modelado pra ser larguinho, pra que depois a gente possa, com um túnel, fazer uma cintinha que deixe ele mais fininho. Então, você vai pegar um pedaço de tecido com cerca de 10 centímetros de largura, se você não tiver um tão comprido, você pode unir dois em uma costura, pra transformar em um só. E a gente vai costurar isso direito por direito, transformando em um túnel, né? Depois que você tiver passado toda essa costura pelo lado avesso, nós vamos pegar com um pregador, ou com um passador de elástico, e vamos virar tudo isso pro direito. Nosso objetivo é que não apareça costura nenhuma, e que ele fique todo viradinho pro direito, pra que a gente possa fazer um túnel bem costurado. Agora, nós queremos prender nosso túnel bem em cima dessa costura de encontro da saia com a blusa. Então, você vai posicionando, encontre bem o meio dessa parte, você pode medir com a fita métrica pra achar bem certinho, e posicione e diminua o seu túnel de forma que ele fique assim, se encontrando, porque aí com uma pequena dobrinha, ele vai ficar um espacinho entre um e outro. Essa dobrinha, você vai passar uma costura, deixando ela dobrada, e depois você vai pra máquina e começa a costurar seu túnel. Faz isso tudo por um lado, prende bem de um lado, depois você vai do outro e faz a mesma coisa, alfinete ele, se precisar, você alinhave ele, pra que ele fique bem posicionado, porque se você costurar ele torto, não vai ficar bacana depois. Então, é importante você tomar um cuidado nesse ponto. E aqui já está nosso resultado. Lembra que eu falei pra vocês que você dobra, passa uma costura primeiro, pra depois ir costurando o seu túnel. Ele fica uma abertura que você pode passar um cordão, pode ser de outro tecido, pode ser realmente de couro, qualquer coisa, ou mesmo do próprio tecido como eu fiz. Esse meu tecido, eu não fiz nenhuma costura, eu só cortei uma tira, porque ele não desfia, e ele dá essa enroladinha, mas você pode escolher passar uma costura, fazendo um rolotê, pra que você possa passar por dentro desse túnel. E depois, quando você estiver usando o vestido, você vai amarrar de acordo com o tamanho da cintura, e ele vai dar ainda mais um charme, um capricho. E tenho certeza que você vai fazer muitos túneis aí nos seus vestidos, porque é fácil de fazer, e ele parece uma coisa muito sofisticada, assim, muito difícil, mas não é tão difícil. E aqui na pontinha, você pode colocar um douradinho, um detalhinho, ou simplesmente fazer um nozinho. Próximo passo é fazer uma bainha na parte de baixo da nossa saia. Eu fiz apenas dobrando duas vezes dessa forma, ele é um tecido que aceita esse tipo de bainha, e é muito fácil de fazer. Você pode alinhavar, se sentir mais seguro, você pode alfinetar, mas basicamente é isso. E para o próximo passo, que é o decote e as cavas, nós vamos pôr um viés. Observe que esse meu tecido, ele é bem elástico, por isso eu nem cortei no viés. Eu vou prender ele dobrado uma única vez por fora. Tô aqui fazendo uma manga, então, vou prendendo ele por fora, passando uma costura. É muito simples de fazer, e fica um acabamento muito limpo, muito bonito. Quando ele estiver se encontrando, eu paro a costura, junto os dois excessos, e passo uma costura prendendo ele, de forma que ele fique exatamente do tamanho da circunferência. Aí, depois, eu tiro o excesso, corto fora esse nosso excesso. E como tinha faltado uns centímetros pra eles se encontrarem, agora, eu termino de fazer essa costura, prendendo todo esse meu viés na circunferência, onde a gente quer o nosso acabamento. O próximo passo é virar tudo, nesse caso, pro avesso, e passar uma costura. Essa costura, ela esconde toda a sobra, todo o refugio, tudo que ficar aparecendo aí. Essa costura, ela tira, ela deixa um acabamento limpo, caprichado, e no decote, você perde aquela sensação de uma peça desbeiçada, sabe? Que fica aquele excesso de tecido. Fica muito bem feito. E pra dar ainda um outro detalhe, eu vou colocar botões grandes, três na parte de cima, e três na parte de baixo, aqui na nossa saia. Os botões estão muito em alta nessa temporada, e aqui, eles são só decorativos, mas eles dão um charmezinho a mais no nosso vestido. Fica um vestido bem verão, bem caprichado. E esse botão, eu simplesmente costuro ele, tomando um cuidado, pra que não... não prenda o tecido, não deixe enrugado, né? Vou tomando um cuidado pra deixar esse botão como uma forma de decoração, mas bem caprichado, né? Nosso objetivo é colocar um botão e deixar ele desleixado, porque isso iria tirar o charme da nossa peça. E agora, só pra mostrar pra vocês como ficou a bainha. Às vezes, é importante você olhar, isso dá um pouco mais de segurança na hora de você costurar. Ela foi simplesmente dobrada duas vezes. Aqui, o nosso decote, que a gente fez com o viés. Costurei ele todo do direito, depois virei pro avesso. Ele fica dessa forma. Também fica muito caprichado, muito bem feito. E na manga, também foi um viés, né? Que a gente fez da mesma forma que o decote. E também deixa bem caprichado, bem bonito. E siga essa Escola de Costurar no Instagram, arroba Escola de Costurar. Fique por dentro de tudo que rola. Toda quinta-feira, nós temos uma aula ao vivo, às 14 horas. Torço pra que essas dicas tenham sido muito proveitosas pra você. Um beijo e... até a próxima!